A Secretaria de Estado da Igualdade e Assuntos Parlamentares é um prazer que recebemos também, não é a primeira vez que está connosco e saudamos a vossa disponibilidade e saudamos a Comissão Política Nacional por ter escolhido estes dois elementos, quer da Comissão Política, quer do Governo, para estar connosco porque são pessoas que de certo vão nos enriquecer a noite e aproveito para saudar o Sr. Presidente da Câmara do Cadaval, o Sr. Secretário-Geral de Junto, os Srs. Presidentes das diversas secções e restantes autarcas. Permitam que eu saúde a Comissão Política Nacional pela iniciativa. Não é a primeira e, portanto, aqueles que podem às vezes pensar quando se aproximam eleições, lá vêm as pessoas, os governantes, a direção do partido, junto dos militantes, desenganam-se. Esta é a quinta sessão que se desenvolve nestes meios e já fizemos nos vários conselhos da nossa região e está a ser feita pelo país todo. Já tivemos aqui pessoas mais ligadas às finanças, ligadas à justiça, recordo na área do Governo, a Dra. Paula Teixeira Cruz, que esteve aqui em Torres Vedras há uns anos. E, portanto, não são jornadas que tenham a ver com o calendário eleitoral, propriamente dito. São jornadas que traduzem a vontade da Comissão Política Nacional de esclarecer os militantes, os simpatizantes, os autarcas sobre aquilo que estão a fazer no Governo e no Partido e também para ouvir aquilo que é, os sentimentos, as inspirações, aquilo que os militantes e os simpatizantes, os autarcas, acham que pode ser sempre melhorado porque não há obras perfeitas. E, portanto, é esta interligação muito grande entre o nosso Governo, o Partido, a direcção do Partido e os militantes aquilo que hoje estamos mais uma vez a fazer e felicito a Comissão Política Nacional por esse facto. A segunda nota é que, neste caso em concreto, estamos bem enquadrados pelo momento político que estamos a viver porque há poucos dias saíram os números da execução orçamental de 2014 e eu só vou fazer esta referência porque não quero, de modo algum, ocupar muito o vosso tempo. Estamos aqui, sobretudo, para ouvir o Vice-Presidente do Partido e a nossa Secretária de Estado. Mas permitam-me que eu toque neste ponto em concreto só pelo seguinte. Há um ano, quando o orçamento para 2014 entrou em vigor, a oposição e alguns comentadores e alguns jornalistas que assinam crónicas em jornais de referência diziam que o orçamento de 2014 ia ser um fiasco, que não era possível ser cumprido, que era tudo previsões fantasma, que era tudo imaginação. Ora bem, aquilo que se veio agora a concretizar, depois dos números fechados, é que não só a execução orçamental de 2014 se concretizou como superou as melhores expectativas. E superou as melhores expectativas porque vamos ficar com um déficit abaixo daquilo que estava inicialmente previsto. E esse déficit consegue-se não só porque devido à atividade económica as pessoas fizeram com que as receitas fiscais aumentassem, e eu digo devido à atividade económica porque as taxas não foram alteradas e se as receitas sobem sem que as taxas se mudem, significa que há mais emprego, que há mais atividade económica, que o combate à fraude resultou e as receitas aumentaram. Mas particularmente relevante porque houve capacidade do Governo em fazer com que dois terços desta redução do déficit fosse por redução de despesa. E essa redução de despesa ocorre apesar, vamos dizê-lo, apesar do Tribunal Constitucional, por exemplo, ter feito com que os cortes inicialmente previstos em termos salariais não pudessem ser concretizados durante o ano todo. Portanto, o que seria até expectável é que se o Governo esperava ter uma poupança na massa salarial de X, não a teve porque teve que pagar salários sem cortes, nomeadamente entre os 675 e os 1500 euros, então a despesa poderia não ter baixado tanto. Não, mesmo assim conseguiu fazer o seu trabalho. Conseguiu fazer o seu trabalho com muita persistência, com muito rigor, fazendo com que aquilo que as pessoas fazem em casa e os bons empresários fazem nas suas empresas. Que é ter cuidado com todos os cêntimos, com todos os euros que são gastos. E por isso, hoje chegamos aqui e podemos dizer, quem falhou foi a oposição. Quem falhou foram aqueles que diziam que os resultados não eram conseguíveis. Eram aqueles que diziam que as previsões eram irrealistas. Esses é que falharam. Mas por acaso, ninguém está a pedir contas a quem disse isso. Porque seria normal que se pedisse contas. Se fosse o Governo a falhar, estavam a pedir contas e a cabeça do Primeiro-Ministro ou da Ministra das Finanças. Quando são os líderes da oposição que falham redondamente, ninguém se atreve a pedir contas a quem fez previsões que depois não se vieram concretizar. E neste caso, quem falhou foram os da oposição. Bem, sabemos que houve um líder da oposição que mudou. Mas é verdade, é que o Substituto também fazia estas previsões. E portanto, ali, nesse caso, não houve mudanças alguma por parte do Largo do Rato. Caros amigos, estamos perante resultados para apresentar às pessoas. É isto que certeza os nossos dois oradores nos vão hoje aqui transmitir. E essa capacidade de ter resultados para dar às pessoas é o nosso melhor cartão de visita para o presente ano. Foram anos difíceis, foram. Sacrifícios foram feitos, verdade. Mas os resultados são à vista. E a pergunta que cada um temos que fazer e que temos que colocar aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, é se vamos pôr todos estes sacrifícios no lixo e voltar ao princípio, ou se pelo contrário, vamos continuar paulatinamente a reconstruir Portugal. Eu diria que eu tenho quase a certeza. É que no seu íntimo, os portugueses sabem isso. No seu íntimo, mesmo aqueles que tiveram estes sacrifícios e que não são do nosso partido, sabem isso. E por isso podemos estar confiantes quando for o momento da avaliação. Reconstruímos Portugal. Muito obrigado. Obrigado.